É, meu irmão, final de jogo, o time do Palmeiras lutou muito, no primeiro tempo até que fez seu gol com o Gomes, mas foi anulado, inclusive muito bem anulado, realmente o Gomes estava impedido, não é? No segundo tempo veio muito forte, foi para frente, mas não estava em um de seus melhores dias o time do Palmeiras, não jogou bem ninguém, inclusive o Henrique, nem ninguém não se destatacou muito no time do Palmeiras, fez o possível, o time do São Lourenço bem reforçado na sua marcação, marcou muito bem, correto, neutralizou todos os sistemas do time do Palmeiras, que quando chegou, mas chegou sem muito ênfase no ataque, não é? De qualquer forma, o Palmeiras conseguiu o seu ato principal, no caso era conseguir a sua classificação em primeiro, porém, o maior objetivo que era também ter ficado em primeiro no geral, esse não foi alcançado, mesmo assim, parabéns ao Palmeiras, tem dia que as coisas não vão dar certo, mas de jeito nenhum, hoje foi um desses dias para o time do Palmeiras, parabéns Verdão, estamos lá, classificado em primeiro do grupo, já está de bom tamanho, estamos juntos, Deus abençoe a todos.